Mas, mas, oi, hoje estamos aqui com o novo programa, o programa das empresas que tem consciência ambiental aqui no auditório, não é mesmo auditório? Mas, mas não vem ninguém, Roque, não vem ninguém. Mas a você aí de casa, você que tem uma empresa que tem consciência ambiental, faz o seguinte, acessa o site, vai, planetvet.com.br, patrocina esses meninos, esses meninos tem futuro. Fala o telefone aí, Lombardi, 3, 3, 2, 6, 9, 8, 7, 3. Mas obrigado, Lombardi, você aí de casa, se quiser patrocinar o projeto Planet Verte, entre em contato com esses meninos que sua marca vai valer mais que dinheiro. E agora eu estou indo embora porque eu não vou perder o próximo capítulo do Planet Verte. Tchau. E hoje vocês, junto comigo aqui no Planet Verte, vão acompanhar um belo de um resgate, de um belo animal. E essa época de seca aqui no estado de São Paulo, aqui na região metropolitana de Campinas, está difícil. E isso aumenta a quantidade de queimadas que tem acontecido aqui na nossa região. Não só os seres humanos, mas como os animais têm sofrido as consequências, e sérias consequências, por causa dessas queimadas. E nós estamos indo resgatar mais um animal que perdeu seus pais, porque é um filhote, por causa das queimadas. Vamos embora. Mas é bomzinho, eles estão dormindo só. A gente veio pela iguera. É, filhote, nem cachorro do mato. Você não veio para a bandeira. É? Mas é essa peca, hein? E como é que foi? Como é que vocês acharam ele? Então, meu filho... Meu filho vindo de Jundiaí para cá. É, Valinhos. Ele foi para Jundiaí e entrou em Valinhos. Valinhos e Campinas. E está no meio da pista. Quase que o carro atropelou ele. Olha que belezinha. Ele está no meio da pista. E o moleque parou quase em cima dele. Um machinho. Ele fica de porte médio. Ele fica marrom ou não? Não, ele fica cinza. Ah, então. Ele fica bem cinza. Parece um lobinho. É aquele que puxou na internet. É. E acharam na beira da pista, mas por causa das queimadas, né? Toda queimada. Eu acho que a mãe dele, os irmãos, devem ter morrido queimada. Está comendo bem. Come carlinha de frango, brinca o tempo inteirinho. Novinha de frango. Você pega ele na barriga dele assim, ele faz assim. Mas come carne, viu? Parabéns pela atitude, viu? A nossa clínica é na Chácara da Barra, na rua Mojiguassu, na Chácara da Barra, em Campinas. E aí, pessoal, essa é a prova de que as queimadas estão literalmente ferrando com o nosso ecossistema, com os nossos biomas. Você pode ver que uma mãe, um pai, os líderes da matilha, a gente não sabe o que aconteceu. Os irmãos provavelmente, infelizmente, morreram na queimada. Agora sobrou esse filhotinho, esse machinho, que agora vai para a clínica, vai passar por uma avaliação. A gente vai fazer a coleta dos exames, vai alimentar, vai recuperar, adaptar e ele vai para a soltura. Vamos embora! Nós fazemos o acompanhamento desse mocinho, que o nome dele é Chico, aqui no Centro Clínico do Planeta Vete. O que acontece? O Chico, esse filhote de cachorro do mato, é extremamente ativo. Esse carinha é muito rápido e é a diferença grande que a gente vê entre os cães domésticos e os cães selvagens. Ele só quer saber de brincar, de comer e olha o desespero dele para chegar na comida. Antes de eu dar a comida para esse menino, eu vou misturar aqui um suplemento. Esse suplemento é para aumentar a imunidade, já que esse carinha aqui perdeu a mãe e não consegue mais mamar. Então o que nós fazemos? Nós misturamos esse suplemento em comida natural. Essa comida é a base de arroz, cenoura, carne de frango, fígado de boi, couve, brócolis, bem parecido com o que ele pode achar na natureza, já que esses bichinhos aqui são onívoros. E olha a voracidade que ele vai até o alimento. Olha a braveza desse cara com 35 dias de idade, quando eu vou chegar perto do alimento. Dá uma olhada. Isso aqui é excelente, é excepcional. Um animal desse tamanho já defendendo o alimento é o que ele faz na natureza. Ele disputa a presa com outros cachorros do mato, com outros animais selvagens. Então isso é fundamental para a adaptação desse carinha aqui conseguir se reintroduzindo depois. Dá uma olhada. Essa parte de disputa é fantástica e é o que ele vai fazer com os irmãozinhos dele. A hora que a mãe chega também com o alimento e começa a oferecer, ele tem que disputar com os irmãos. E é isso que eu estou tentando estimular. É que ele se defenda, é que ele fique bravo. Esse processo de adaptação para a soltura começa agora. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai começar esse processo aqui para ele ser encaminhado para outro local, para continuar esse processo de adaptação. Galera, esse aqui é o recinto que a gente preparou temporariamente. É uma sala que a gente preparou temporariamente para o Chico. Aqui é uma toquinha. Aliás, os cães selvagens, cachorro-do-mato, lobo-guará, eles curtem entrar no matoque, eles curtem se esconder, principalmente durante o dia. Eles saem para caçar normalmente pela manhã ou no final da tarde. E vocês podem notar que esse carinha aqui dentro, ele se mexe, ele age com extrema facilidade. Coisa que nenhum outro canídeo doméstico poderia fazer. Olha como ele sobe em cima das coisas de forma tão ágil, tão fácil. E aqui ele vai poder estimular algumas brincadeiras. Ele tem brinquedos, ele tem toque, ele tem lugar para subir. Ele tem o colchãozinho, que na verdade, nessa época de filhote, como ele gosta de se aconchegar com os irmãos, com os pais, né? Então a gente tem que, infelizmente, substituir isso da maneira que a gente pode. Nesse processo de adaptação, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando ele é muito filhote, a gente tem que estimular a briga pelo alimento e estimular brincadeiras. Mesmo que elas sejam um pouco mais agressivas, assim. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. E para isso, eu vou chamar a Super Bia. A Bia é uma shih tzu que chegou de apreensão, foi apreendida de um canil clandestino. É a mascote aqui nosso. A Bia tem um olhão, né? Um olho no gato, o outro no peixe. E a Bia é extremamente submissa, extremamente dócil. E a cabelinha ideal que adotou o Chico e que pode fazer essas atividades de todas as brincadeiras. Esse processo, essa interatividade que o Chico está passando aqui com a gente é de fundamental importância para que ele consiga um dia voltar para a natureza. E bem longe desses pequenos fragmentos de mata que constantemente sofrem problemas, que animais são atropelados, que cada vez mais espécies ficam órfãs porque o ser humano tem atrapalhado e muito no desenvolvimento e na sobrevivência de diversas espécies. E a gente fica por aqui, na esperança de que o Chico um dia possa voltar e encontrar uma família de cachorro do mato. Ah, galera, se você curte o nosso trabalho, faz o seguinte. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, entra no nosso Facebook, curte nossa página, entra no nosso site, compartilha. Assim você vai estar ajudando a gente a ajudar a nossa fauna. Eu fico por aqui, até a próxima semana no planetvet.com.br. Tchau!